Implementada no mercado de hortícolas em fresco, a VGT Portugal apresenta uma unidade de produção, a Cooperativa de Produção Agrícola Mochão do Inglês, localizada em Alpiarça, sendo esta unidade a sua principal fonte de produção. A cooperativa dedica-se à produção de vegetais para mercado nacional de exportação. Nós estamos a falar da gama das brássicas, a gama das abóboras e alho francês. Depois ainda fazemos algumas culturas para conseguirmos fazer uma rotação adequada à própria produção das principais culturas. A produção aqui é uma produção em regime intensificado, ou seja, o nosso objetivo é produzir todos os dias do ano todas estas culturas que eu mencionei. Para isso também não contamos só com esta área de produção, contamos depois com outros produtores agregados à cooperativa e que por isto, pelo seu resultado desta equação, permite-nos ter disponibilidade de área de produto, quer para exportação, quer para mercado nacional. A VGT exporta grande parte da sua produção, tendo o norte e centro da Europa como principais clientes. A exportação para a VGT representa 70% da faturação. É um mercado bastante dinâmico e que absorve todos os produtos que trabalhamos, ou 90%. Existe uma especificidade que não é mercado de exportação, que é mais para o mercado nacional. De resto, trabalhamos as brássicas, onde temos a cove-coração, temos a cove-lombarda, temos também a cove-coração roxa, onde somos únicos na Europa a produzir, que é uma particularidade e muito procurada. E depois temos a gama das abóboras, em que trabalhamos todo o tipo de abóboras. A abóbora manteiga, usualmente conhecida como abóbora butternut. Temos a abóbora mosquê e vamos trabalhando as aluínas, ok, conforme as necessidades de cliente. Os principais mercados de destino da VGT são o norte e centro da Europa. Trabalhámos alguma coisa sul, mas o norte e centro é onde nós temos concentrado-se a maioria dos nossos clientes. Desde que houve o surto do Covid, notou-se algumas diferenças de comportamento em termos de clientes. No entanto, as principais características ficaram inalteradas. Temos, por exemplo, no centro da Europa a pedir abóbora filmada, abóbora trabalhada de outra forma, enquanto no norte da Europa tem uma maior ligação ao produto, quase como veio do campo. Pouco trabalhado, apenas o necessário para ver a qualidade e aquilo que eles mais valorizam neste tipo de produto. Com produção, durante todo o ano, a escolha das culturas está relacionada com diversos fatores. É um somatório de alguns parâmetros. Primeiro, ter um mercado vertical, ter um negócio vertical. E quando nós dizemos um negócio vertical, é um negócio que nos permite produzir sem ter problemas de escoamento de produto. Ou seja, toda a nossa produção e tudo aquilo que nós produzimos assenta-se exclusivamente nas necessidades dos nossos clientes. Nós não temos muitos clientes, temos é clientes muito grandes. E verticalmente conseguimos, então, produzir sem nunca estar preocupados com a parte da comercialização. O nosso crescimento representa sempre o crescimento dos nossos clientes, quer cá dentro, quer lá fora. Nós trabalhamos sempre uma temporada à frente, preparamos para aquilo que poderá vir. E isto dá-nos formas e estratégias, ajuda-nos a definir estratégias para irmos de encontro àquilo que vão ser as tendências. Em termos de valorização do produto e a nossa forma de trabalhar, nós adaptamos à necessidade do cliente. Não é o cliente que tem que se adaptar ao nosso core. Posto isto, temos uma equipa jovem que é bastante dinâmica, alguns com experiência nos setores, outros noutros. Há pontos dentro da empresa de forma, todo o trabalho flua e que consigamos cruzar e entre nos ajudar em termos de formação e em termos de experiência para conseguirmos apresentar ao cliente o melhor produto. Isto é uma vantagem única, porque em termos de clima, consigamos tirar o melhor dos melhores, acabamos quase, num país tão pequeno, ter bastantes similaridades. Assim, não. Conseguimos, é este o fator diferencial, é ter uma equipa que consegue ajustar-se e trazer todo o know-how e convergir num produto diferenciado e trabalhar conforme a necessidade que o cliente tem. Acompanhamos a colheita da couve-coração de boi. As peças são escolhidas mediante a qualidade e o tipo de mercado. Para além desta seleção, o combate ao desperdício e a máxima rentabilidade são ferramentas de VGT. A couve-coração é uma cultura que tem, em média, um ciclo cultural de 90 dias. Nós temos variedades próprias, enquanto empresa, pagamos royalties para ter determinadas variedades e, em média, anualmente, na nossa produção, representam um ciclo de 90 dias. É uma cultura com uma aptidão natural na nossa região, no nosso clima, e conseguimos-a produzir todo o ano. Neste caso específico, nós, em primeiro lugar, fizemos a colheita com as características ideais para o mercado nacional. Após isso, e por uma questão de rentabilidade, agora estamos a apanhar as peças de couve-coração que são aptas para fins industriais. E é isso que estamos a ver hoje. É conseguir tentar tirar o máximo de rentabilidade possível de um campo, de uma parcela de couve-coração que, embora não preencha os resíduos necessários para o mercado fresco, possamos pôr a indústria. Em termos de rentabilidade, a nível de produção de rentabilidade, temos, em média, 42 toneladas por hectare. Ou seja, cada 10 mil metros quadrados representam 42 toneladas numa plantação entre 40 a 45 mil plantas por hectare consoante a época do ano. E é mais ou menos essa média. É uma média que pode oscilar em números maiores em primavera, números inferiores no verão, porque as condições depois também são muito extremas devido ao calor, às temperaturas elevadas. Nós aqui não temos muitas surpresas. Normalmente temos sempre 40, 42 toneladas por hectare. Os produtos saem do campo e dão entrada na unidade agroindustrial da VGT, onde são submetidos a diversos processos. Os produtos vêm do campo, são recepcionados e passam por um controle de qualidade. Nesse controle de qualidade também conseguimos dirigir para qual o cliente que queremos que eles vão. Entram em linha, são colocados nas embalagens de acordo com as especificações do cliente e são novamente armazenados até à espera de nova saída para o próprio cliente. Quando recebemos o produto fresco, é claro que ele não vem frio do campo, então o que é que acontece? À sua entrada leva um choque térmico, baixamos-lhe a temperatura e ele entra em câmara no máximo dos máximos dois dias, porque não queremos que o produto perca a qualidade. Estamos a falar de couve, que pode desidratar, por exemplo, então não é nada aconselhável. E passando dessas câmaras, entram em linha e saem no mesmo dia, no dia em que entram em linha. Não ficam armazenados em stock. Apesar de o mercado de exportação ser mais expressivo para a VGT, as vendas para o mercado nacional têm tendência a aumentar. Neste momento, o mercado nacional representa 30% das vendas da VGT, contudo, tem tendência a crescer. No mercado nacional, a nossa estratégia assenta no mercado da grande distribuição. O que é que acontece? Nós focámos-nos na primeira gama, para combater o desperdício dos produtos que tínhamos, pensando assim em desenvolver um projeto para o final do ano, passando pela quarta gama. Com uma oferta de hortícolas em fresco bastante variada, a VGT é uma referência de qualidade, segurança alimentar e inovação. Temos uma equipa altamente qualificada, composta pelo departamento de produção e o departamento de campo. O que é que faz? Como trabalhamos em conjunto, conseguimos planear e chegar às especificações de todos os clientes.